Pode ser. Então tem uma questão genética nisso? Sim. Muito forte. Ou hereditária? Porque é uma diferença aí, né? Sim. Entre genética e hereditária. Então, por exemplo, se eu tenho na família pessoas que têm enxaqueca, familiares próximos, eu posso ter também. Sim. É isso? A enxaqueca é uma doença com transmissão multigênica. Ah, tá. Então são vários genes envolvidos. A pessoa, o descendente, o filho, a filha, pode ter ou não. Se vai manifestar ou não, depende da quantidade de genes que essa pessoa herdou dos pais. E depende da combinação de genes do pai com genes da mãe. E mesmo a pessoa tendo uma combinação forte de genes, nem sempre vai manifestar. Porque aí vai entrar o conceito genético de penetrância. Que isso é variável de acordo, por exemplo, com o sexo. A gente sabe que mulheres, pela questão hormonal, têm bem mais enxaqueca do que os homens. Sim. Então tem esse fator hereditário e genético envolvido na enxaqueca. Que tem uma influência ambiental que hoje nós chamamos de epigenética. Exatamente. Certo. Ok. Agora, o ponto ambiental que eu quero frisar aqui para os nossos telespectadores são os gatilhos. São os gatilhos que vão desencadear a enxaqueca. A pessoa é portadora de enxaqueca, sabidamente. Só que a pessoa não é qualquer coisa que ela faz que dispara uma crise, né Regina? Sim. Tem algumas pessoas que ao comer carne de porco, têm enxaqueca. Outras não. Algumas pessoas ao consumir vinho tinto, pode ter crise de enxaqueca. Outras pessoas vai ser quando estiverem nervosas, ansiosas. E algumas mulheres têm apenas no período ovulatório. Outras no período perimenstrual. Então, a pessoa com essa carga genética exposta a um fator ambiental desencadeante, ela ativa o sistema das vias dolorosas do cérebro, que vão inflamar a parede das artérias. A partir daí, as artérias inflamadas se dilatam, soltam substâncias inflamatórias naquele meio extracelular, peri-arterial. Essas substâncias inflamam o nervo, o nervo inflamado ativa ainda mais vias dolorosas no sistema nervoso central. E isso vira uma cascata, uma sopa de substâncias inflamatórias das artérias ativando as terminações nervosas trigeminais, do nervo trigêmeo. E o nervo trigêmeo ativando ainda mais os centros dolorosos. E isso vira uma bola de neve inflamatória e agora aumenta. Em alguns casos graves, a gente tem o que se chama de status migranoso. No caso, a pessoa tem diversos dias de dor de cabeça, de enxaqueca. E aí, eu acho que seria interessante, Renato, vocês colocar agora quais são os sinais e sintomas de enxaqueca. As questões da aura, por exemplo, sentir um odor e logo em seguida vir a enxaqueca. Ou então, começar a ver alguns pontinhos na frente, que nós chamamos de escotomas cintilantes ou músicas volantes. Isso aí é mais característico realmente da migrânia, da enxaqueca. Sim. É muito típico a aura na enxaqueca. Alguns pacientes até sabem que vão ter a dor de cabeça pela aura. E a aura tem aura com sintomas positivos e com sintomas negativos. Normalmente positivo é o que aparece e negativo é o que a pessoa perde. Por exemplo, se a pessoa tem, vê pontinhos luminosos, cobrinhas, brilhando, é um sintoma positivo. Se ela tem uma dormência e metade do corpo aumenta a sensibilidade, é um sintoma positivo. Se essa pessoa, por outro lado, perde a visão, fica escuro, é um sintoma negativo, é uma aura negativa. Se ela perde a sensibilidade ou a força em determinado membro, é ser uma aura negativa. Mas tudo isso é reversível, né, Renato? Sim. Tudo isso na enxaqueca é reversível. Normalmente, sim. Só que tem uma condição rara que chama infarto migranoso. Nessa condição, o déficit pode ficar permanente. Porque aí, seria uma enxaqueca tão intensa, com uma inflamação tão intensa, uma inflamação arterial tão intensa, que aquela artéria inflamada, ela oclui, obstrui, e a gente tem um infarto, um AVC pela enxaqueca. Pela enxaqueca. Sim. Assustador. Nós vamos ter que ir para o intervalinho, Renato. Nós vamos para o intervalo rápido aqui. Quero lembrar você que agora o Saúde em Seu Lar, apenas pelo canal do YouTube e também pelo Facebook, tá bem? 10h30, todo sábado. Vamos continuar no mesmo horário. Se inscrevam no meu canal, doutora Regina Sioff. Participem, né, através, para vocês conhecerem, participar das nossas lives, que estamos fazendo toda terça-feira, às 19h. Porque o que nós queremos é continuar fazendo diferença na sua vida. A gente volta em um minutinho aqui com o doutor Renato, falando desse assunto bastante interessante. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão aprender realmente a diferença de enxaqueca e da cefaleia. Voltamos em um minutinho. A Uniodonto sabe que a vida é feita de fases. E que, em todas elas, você é protagonista dos próprios sorrisos. Acredita que cada minuto da sua vida é uma oportunidade para sorrir. E é por isso que há 20 anos a Uniodonto oferece a maior e mais completa rede de dentistas do país. Um serviço fácil e acessível para cuidar do seu cartão de visitas. Uniodonto 20 anos. Construir edificações com qualidade. Visando superar a satisfação de nossos clientes. Respeitando a segurança e a sustentabilidade no canteiro de obra. Mantendo-se em busca da evolução contínua dos processos. Tem sido objetivo constante para nós da Vital Construtora. Fechamos o ano de 2018 agradecidos pelas metas conquistadas. Foram três empreendimentos entregues. Solar das Acácias, Portal da Mantiqueira, Reserva 372. Projetos inovadores. Desenvolvidos com muita delicadeza e atenção. Buscando o máximo de excelência possível. Com conhecimento, continuamos seguindo em frente. Abrindo novas portas e fazendo coisas novas. Porque somos criativos e empreendedores. O Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração de Poços de Caldas. É um hospital completo para sua segurança. Suas modernas instalações permitem o socorro dos pacientes com urgência cardiovascular. Com atendimento imediato e altíssimo nível profissional, garantimos a saúde do seu coração. A UTI do Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, é uma das maiores do estado de Minas Gerais. Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração. Sua segurança. Estamos de volta com o Saúde em Seu Lá, agora apenas pelo canal do YouTube, doutora Regina Sioffi, e também pelo Facebook. Também na minha página, doutora Regina Sioffi, todo sábado, 10h30. Lembrando das lives, toda terça, 19h. Renato, eu fiquei aqui pensando nesse minuto que nós ficamos de intervalo, eu fiquei meio assim, o que é esse infarto, como que chama infarto? É o infarto migranoso. Migranoso, infarto migranoso. Você podia explicar um pouquinho melhor o que é isso? Porque é até bom para as pessoas entenderem um pouco mais, para não ficarem assustados, principalmente quem tem enxaqueca. Seria o AVC que acontece nos casos graves de enxaqueca. A gente descreveu essa sopa inflamatória que acontece nas crises de enxaqueca, e quando essa inflamação é muito intensa, a artéria chega a ocluir, falta sangue em determinada região do cérebro, e aquela região isquemia morre, tem um AVC. Os pacientes que correm o maior risco disso, são os pacientes que têm crises graves. E essas crises de enxaqueca grave, elas podem cursar com auras sensitivas, ou seja, perde a sensibilidade em metade do corpo, por exemplo. Porque a alteração visual na enxaqueca é comum. É até mais comum, né? É comum. Agora, perda de sensibilidade não é comum. Perda de força, alguns pacientes paralisam metade do corpo durante a crise de enxaqueca. Isso não é comum. E alguns outros ainda ficam com alteração de fala, não conseguem falar, ficam afásicos. Esses pacientes que têm alteração grave de sensibilidade, força e de linguagem durante as crises de enxaqueca, são pacientes sob grande risco de ter complicações da enxaqueca, inclusive esses infartos migranosos. Tá, mas tudo bem, esses são os casos mais graves, né? De enxaqueca. Agora,